Que saudade é essa que ia apertar meu coração? É claro que não é do meu irmão Várias viagens iradas que eu fiz e você não Espera seu snap, meu amigão Não vem pra cá chorar, nem vem curtir Porque esse ano eu que tô aqui Com suas roupas lindas eu que vou sair Comigo vem cantando assim Eu tô tranquilão Tô numa boa, tô curtindo de montão Se liga nessa, sem você tô felizão E a mamãe tá com saudade de montão Só de mim, só de mim Eu tô tranquilão Tô numa boa, agora eu tenho um novo irmão Se liga nessa, sem você tô animadão Agora eu tenho comida de montão Sem dividir Sem dividir Que saudade é essa que ia apertar meu coração? É claro que não é do meu irmão Quando eu voltar vou receber toda atenção E agora eu vou ser mimadão Não vem reclamar Eu não vou ouvir A mamãe já tá me esperando aí Do meu quarto já é pra você sair Pode ir metendo o pé daí Você quer admitir Eu queria que você estivesse aqui Vou te ligar, faz fofocas te contar E a saudade eu quero matar Te amo, te amo